Ok, ok, Mara Maravilha revelando agora como está o processo de adoção. E ela vai adotar uma criança, né? E revelando também o sexo, o nome do filho que ela está adotando com exclusividade agora pra você no TV Fama. Mara Maravilha está prestes a viver um momento muito especial em sua vida. E claro que ao encontrarmos com a apresentadora, falamos disso. Eu vou entrar logo de cara nesse assunto, porque eu sei que é importante pra você a questão da adoção, né? Então eu sei que as coisas são bem difíceis. Olha que coisa linda, olha isso. Eu preciso dessa luz na minha vida, uma criança está vindo, calma, calma. Vamos falar da festa agora. Não, vamos falar disso, que é algo difícil aqui no país, mas que o processo, pelo que eu li, já foi concluído. E você deve estar com o peito aí todo acelerado, esperando o momento, que é um momento especial, né? Você não, nós, né? Nós. Nós. Mas no momento, tá, falando com o Fabinho, Flavinha, Nelson. A gente prefere no momento agora ficar um pouquinho mais guardando com a gente. Deixar realmente, porque... Nós vamos vamos morar juntos, né? É, todos juntos, né? Porque acho que tá todo mundo esperando também, né? Porque como é algo muito delicado, então a gente prefere deixar em sigilo, porque mais justiça, né? E a gente tá levando tudo conforme manda, né? Tudo indo bem, logo, logo, mais perto do que nunca. Juninho, hein? Juninho, hein? Juninho? Olha, revelou o nome. É isso aí? Juninho. Gabriel Júnior. Pelo menos, né? Eu já tenho uns nomes melhores do que o da Sabina Sato. Ô, Sassá. Bruna Marquezine. Oi. Andou te inspirando. Sim. Mara Maravilha se submeteu a uma redução, foi isso, dos seios. E você pediu que ficasse parecidos com o da Bruna. Isso, e você que entende muito de estética, aprovou? Aprovaram? Você tá maravilhosa, desde sempre. Não ficou mais harmonioso? Maravilhosa. Osada, viu? E eu tô muito feliz. Saí do 44, fui pro 38. Acabou o parquinho, né? Ah. O parquinho acabou, né? Mas tá bom, ela tá feliz, tá ótimo. Mas nem que você se diverte ainda bastante, né? Mas é 100% nu? Nossa, fada. A impressão não acaba nunca. Agora, em que momento que você olhou o da Bruna e falou, olha, acho que esse é o tamanho ideal? Não, porque o meu médico falava assim pra mim, ai, vou botar um xiricone, 150. Eu não quero, não quero. Ele, mas tá bom. Eu falei, mas eu não tô satisfeita. Eu sempre quis. E aí ele falou, dá uma referência, que é super ético. Ele é bem discreto, bem assim, diferente do Hacker, Marcos Hacker, sabe? Assim, e aí ele pegou e falou, quem? É o pior, Fran, com ela falando assim pra mim, olha só, Gabriel, procura o peito da Bruna Marquezine. Aí eu falei, pô, aí o médico deu risada, né? Falei, como é que você vai fazer isso? Aí, sabe aquele que ela tá assim no carnaval, com um negocinho assim de pé? É, eu falei, é esse aí, doutor. Foi essa a referência. Foi essa a referência, tô muito feliz. Agora, se o médico fosse o Marcos Hacker, teria chance de fazer essa cirurgia? Eu faria, agora... Impossível. Não, imagina, imagina. Não tô menosprezando a ética de ninguém, mas enfim, né? Estamos aqui em festa da Sônia, geladeira da Sônia Abrão. Você se confundiu ali e mandou a pessoa errada pra gelar? Oi, nossa, gente, quem nunca trocou o nome? Eu troquei o nome, aí, sabe? Gente, eu dou material pra o site, eu dou bastante material. Agora, mudar, deturpar, eu troquei o nome, eu falei José Wilker, mas eu tava pensando no José Maia. Por quê? Porque o caso do Fábio Assunção, tipo assim, uns tem correção ou retaliação, que nem o José Maia, que na hora eu falei José Wilker. E aí o Despo de Nini me ajudou e até me corrigiu. Aí já falaram que eu tinha falado do José Wilker, jamais, não só não falei do José Wilker, como não falei do Fábio Assunção e como não falei do próprio José Maia, entendeu? E que ele se desculpou, aí querem fazer o sensacionalismo. Mas o jornalista exato, que começou a deturpar essa informação, já fiz um processo contra ele, já fiz um processo contra o órgão, que ele coloca as notinhas dele. E vai esperar o Tintin, né? Se pronto, porque eu só ganho o processo, eu nunca perco, não sou processada, eu processo e ganho. Ok, ok, essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó, e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube.